Alô amigos da Best Flaming, Best Cam, aqui hoje uma dupla de peso comigo, Patrick Winkler, Daniel Takata, companheiros da revista Sun Channel, em nome da Hammerhead, a gente vai destacar o que se passou nesse quarto dia de troféu Maria Lenk, a gente abre com uns 200 metros, nada, o borboleta masculino, a vitória do Leonardo de Deus, o que você achou, Daniel? Quarto tempo do mundo, né, Coutinho? Quarto tempo do mundo, uns 56 em 21, aliás, quarto tempo do mundo e quarto melhor tempo da sua carreira. Bom, eu achei que ele passou 55, voltou 1 e 0, né, 0 alto, acho que ele dividiu bem a prova e eu acho que nessas condições aqui era o máximo que ele conseguia fazer, mas não achei que ele não tinha que fazer uma boa boa. Um detalhe com relação ao Léo é de que quase a mesma marca que ele fez em Porto Alegre, no exemplo, foi uns 56 em 23, ou seja, o ar de decepção do Léo na chegada foi grande, ele não estava satisfeito. Ele não estava satisfeito e foi uma prova sem adversários, né, o tempo que eu vou ler... Mas já era esperado, já era esperado. Então, mas o Brasil precisa, o Caio Márcio talvez volte no segundo semestre num ritmo um pouco mais acelerado, mas a gente ter hoje o segundo nadador do Brasil para uns 59, eu acho que uma prova relativamente... A gente até conversou com o Luiz Otamir agora, antes de vir para cá, e o Luiz Otamir ficou cerca de 2 ou 3 décimos da sua melhor marca, descansando 3 dias para essa competição, e o objetivo dele é entrar na Olimpíada de Inverno, ou seja, eu acho que nós não temos, não vai aparecer de um momento para o outro, realmente, o nome é Caio Márcio, o segundo nadador do Brasil para essa prova é o Caio Márcio, não tenha nem dúvida. 200 borboleta feminino, aí sim, e esse nós não temos ninguém. Até a própria Giovanna Diamante, que tinha feito 2x14 duas vezes na Europa, há uma semana antes do troféu Maria Lenk, que nadou para 2x15, foi em segundo lugar, vitória da Catinca com 2x8, décimo tempo do mundo. O que você achou? A Catinca eu acho que ela cansou um pouco no final, porque ela fez um 1x1, acho que foi até um pouco fora do padrão dela. Ela inclusive não nadou forte de manhã, como fez no 400 medley ontem. Ela fez 2x11 de manhã. É, foi mais tranquila, né? Eu esperava um pouco mais. A Catinca, o que você achou da Catinca no dia de hoje, comparado com ontem? Eu achei que a Catinca, ela deu uma segurada mesmo, parece que ela não foi para cima, foi a prova que eu assisti da Catinca. E a gente vê no 200 borboleta feminino, o quanto a Joana Maranhão vai fazer falta nessa prova, a única nadadora que o Brasil tinha foi semifinalista. Então, um buraco enorme no programa feminino, no 200 borboleta hoje. Nós já temos outros problemas ainda, e os próximos a gente vai falar já já, que é o 100 metros na do peito. Mas vamos começar pelo menos com o masculino, que teve mais uma vez a dança das cadeiras, 4 nadadores na casa do 100, ou melhor, 3 na casa do 100, porque nós temos um nadador de 59 de novo, dois anos depois, Felipe França de volta, 59-91, quinto tempo do mundo. É, bem que você falou, né, Couto, que o Felipe França vinha com o melhor dele. Ele passou a 27-74, né, então ele teve uma passagem bastante forte também. E, bom, o João Gomes até deu uma tacada no final, mas a chance era bastante grande. E eu não sei se vocês viram, mas na arquibancada, mostrou na tela do Sport TV, a comemoração foi muito grande do Serjão, Sérgio Weimarques merece os parabéns pelo bom trabalho que fez, recuperou o Felipe França, estava chorando na arquibancada, e o Felipe França de volta foi muito bom. Mas, foi bom, o João foi bem, o Rafinha foi muito bem, melhor marca pessoal para o Rafa, o Felipe Lima já não foi tão bem. Você vê o nível do sem feito, né, a medalha de bronze no campeonato mundial fica em quarto lugar, nadando bem, ou nadando mais ou mais, ou nadando mal, é até um parâmetro muito forte, sem peito, do Campeonato Brasileiro de Sem Peito, um dos mais fortes do mundo, então, e a volta do Felipe França é um misto psicológico, mais técnica, então, estou muito feliz com a volta do Felipe França. Se o sem peito masculino foi muito bem, do feminino a gente não pode dizer a mesma coisa. Nem quebrar 1,10 nós conseguimos hoje, a Argentina vence a prova, a nova Júlia Sebastião já tinha ganho 100 peitos, os 200 peitos, ganho os 100 peitos hoje, ambos com recordes argentinos, e as brasileiras ficam para cima de 1,10. O que você achou, Daniel? Ah, eu achei o nível bem fraco mesmo, no final passado, a gente teve a Beatriz para o 9, isso, isso, a Beatriz para o 9, 9 baixo, isso, 9, 8, 13, 38, 38, 38, e eu esperava que ela fosse puxar mais os graus, esses próximos 200 anos aí, porque aconteceu uma pena. Aí, uma pena até, porque até a própria Beatriz investiu na carreira, está treinando nos Estados Unidos, está treinando em alto, mas não deu resultado. É uma pena até, porque no 4 por 100 metros da seleção feminino, estamos bem, em costas, borroleta, livre, então, o peito é tão abaixo dos outros três estilos na natação feminina, que tem vários buracos, mas o sem costas, borroleta e sem livre, está mantendo um certo padrão no feminino na natação brasileira, o peito joga um pouquinho mesmo abaixo, e aí ferra o revezamento inteiro. As provas de 50 costas não tiveram o nível que se esperava, nem no masculino, nem no feminino, no masculino, ninguém na dona casa do 24, eu, inclusive, vi, não sei se vocês tiveram a mesma impressão, o Fábio Sante tinha tudo para ganhar a prova e a Rocha Gata. Foi, né? Quanto ele fez? 25, 41 fez o Guido, que ganhou a prova, e 47 foi o Fábio Sante. O Guido fez 28 final. É, mas o Guido já tinha o 24,95 do Open, sendo que você já estava mais classificado, vamos dizer assim, mas eu digo a prova, pela própria prova nadada, o Fábio Sante já tinha feito uma excelente prova no sem costas, acho que fez para ele, esse 50 costas foi até razoável, mas ele errou a chegada, poderia ter feito, poderia ter feito o índice como você fez. Falou, inclusive, o Daniel Orzechoves, que tem o índice, a tendência é de que não possa participar, porque fez uma cirurgia de ombro, de hérnia e ainda um apendicite, ou seja, provavelmente o Daniel só volte na altura do Finkel, nem para o pano pacífico, porque ele tem o índice da prova de 50 costas. O campeonato do Fábio Sante está sendo muito bom. É verdade. Você vê a estatura dele, colocar ele do lado do Guilherme Guido, chega a ser uma coisa até que impressionante para os olhos mesmo. O Guilherme Guido, um dos atletas mais fortes na natação mundial, o Fábio Sante tem uma estatura média baixa, e os dois disputando com a diferença de 6 centésimos, o crescimento da costas é impressionante. Eu tenho uma expectativa boa para o Fábio Sante do que vem aí, talvez, os 200 costas. Ele nada os 200 costas muito bem na piscina curta, e esse segundo semestre, na preparação para o campeonato mundial de Doha, talvez esteja ainda a sua preparação. O 50 costas feminino também ficou um ar de expectativa, que acabou não se configurando. A Etienne ficou um pouquinho distante do melhor tempo dela, tem um índice com o pacífico, no 50 costas, mas o 28-4-1 já foi bem superior à sua adversária. E Daniel, ela tinha nadado para 27-95 na Eindhoven Cup, e a expectativa era de que ela fosse para o 27-70, que ela tenha 27-95, que é o quinto tempo do mundo, com o 27-70, ela não só bateria o recorde sul-americano da Fábio, como seria a primeira do mundo este ano. É, mas eu citei isso, mas hoje está mais frio aqui, acho que hoje é o dia mais frio. É verdade, é verdade. Então, segunda-feira estava um ambiente agradável, mas hoje está frio, nesse exato momento, quem nadou a final B hoje, no Troféu Maria Alenca, estava com muito frio. É, eu queria só, já que é a minha primeira participação aqui na Best Game, eu queria só levantar um assunto, porque, vendo ontem a entrevista do Cielo, do Frato, depois dos 50 livros, eles reclamaram do bloco, o Bruno até falou um pouco do tempo frio também, que pode ter prejudicado. Na verdade, assim, é frequente, assim, essas reclamações, enfim, que eu em Maria Alenca, do bloco, do tempo, do vento, tudo, né? Eu acho que é uma pena aqui no Brasil a gente não ter uma piscina, um padrão internacional, para você... Porque sempre fica aquela coisa de e se, né? Ah, e se não estivesse ventando, e se tivesse um bloco bom, eu acho que é uma pena a gente não ter uma condição ideal, né? Que a gente esperaria. Bom, eu gostaria de, não só refletindo o teu aspecto, eu acho que a reclamação é pertinente, nós já falamos disso no Best Game há dois dias, quando nós falamos do bloco, infelizmente foi uma decisão até econômica de não ter comprado os blocos originais. Eu gostaria de destacar a última prova do programa de hoje, que foi o 800mS do nível masculino, a vitória do Miguel Leite Valente, que foi surpresa nos 1500mS, mas nos 800mS não foi. É, mas ele... eu gostei da prova dele porque atacou. Ele passou com 357 nos 400mS, poderia até sonhar com um eco de sul-americano, de 757, 758, acabou nadando para 8 e 1, cansou, mas ele atacou, ele... Foi para cima, foi para cima. Então o pessoal de fundo hoje, né, do que a gente falou dois dias atrás na Best Game, se for para cima, então está no caminho certo. Nadando para 8 e 1, com 7 e 58, foi para o caminho certo. É, eu acho que ele... Com esse marialim, ele deve ter tido uma experiência muito boa, eu acho que ele só tem a melhorar, administrar as parceiras melhor. Ele ganhou, por ter ganho 1500, ele ganhou confiança. Com certeza. Talvez o erro dele foi aquele início de prova. Para 56, o primeiro parcial de 100mS foi um pouco comprometedor. Ele sentiu no final, coisa que ele precisava fechar mais forte no final. Ele nadou quase a toda a prova, pelo menos até os 500, 600mS, para recorde brasileiro, que seria o índice para o Pão Pacífico. Bateu na trave, 9 e 1. Minha gente, esse foi o Best Game de hoje, agradeço. Fala lá. Atleta do dia. Ah, atleta do dia, a gente não pode... Olha o tempo correndo, rapidinho. Felipe França. Felipe França. Felipe França. Felipe França, unanimidade. Parabéns, Felipe França. De volta ao Mundo do 59. Best Game, no da Hammerhead. A gente volta amanhã. Até lá.